Paguetão Cássio Júnior, toca Cachorrão no Wega, meu rei Os pato de vovô Eu vinha na BR Os pato atravessou Não deu pra dizer, mas deu os pato O negócio foi de lascar O negócio foi de lascar No outro dia foi a maior confusão Os pato de vovô é de estimação No outro dia foi a maior confusão Os pato de vovô é o bicho de estimação Eu vinha na BES, pata travessou, não deu pra dizer a Matheus Pate, vovô Eu vinha na BES, pata travessou, não deu pra dizer a Matheus Pate, Matheus Pate, vovô Quá, 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 quá Vai, Nicolás, Nicolás e sua esposa Quá, 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 um negócio foi de lascar Sucesso, cachorrão, velho Vai, cachorrão Eu vinha na BES, pata travessou, não deu pra dizer a Matheus Pate, vovô Eu vinha na BES, pata travessou, não deu pra dizer a Matheus Pate, vovô Quá, 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 quá O negócio foi de lascar Quá, 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 quá O negócio foi de lascar